A Cusca Audio, a famosa empresa de plugins que preza bastante pela fidelidade e pela qualidade dos seus plugins está disponibilizando o seu Reverb Silver na edição volume 1, gratuitamente que conta com um Spring Reverb, um reverb de mola japonês fantástico e você não vai poder perder a sua oportunidade, um plugin que está de graça por tempo limitado e é claro que eu não poderia deixar de trazer um plugin como esse aqui para você então no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que você vai fazer para garantir o Silver como baixar, como instalar, como utilizar esse Silver volume 1 e se você já tem o Silver na versão gratuita, você também vai poder baixar essa versão que tem esse plugin de mola, de reverb de mola, simplesmente incrível quer saber como? Vem comigo que eu vou te mostrar Está cansado de procurar tutoriais na internet e não conseguir resultado com a sua música? Então vem para o grave você mesmo a sua música, o meu curso de produção musical que é um verdadeiro passo a passo para você que é músico, cantor ou compositor eu te ensino que é possível sim gravar com qualidade usando ferramentas gratuitas e gastando muito pouco em equipamento e se você se interessou e quiser garantir o curso hoje você vai levar de brinde o meu curso de produção de videoclipes o link está na descrição, nos vemos no curso eu já estou aqui no site da Acustica Audio na aba do Silver, já na primeira aba na verdade que é onde tem aqui a opção do Silver que conta aqui com esse Spring Reverb esse reverb de mola japonês se você não sabe o que é Spring Reverb é um reverb muito utilizado principalmente em guitarra para você ter um som bem específico e é muito agradável e para garantir ele você precisa clicar aqui em Download Now o link para esse site está na descrição e aqui ele vai te mandar baixar o aplicativo Aquarius se você não conhece esse aplicativo é um aplicativo que é uma espécie de gerenciador de downloads da Acustica Audio eu vou baixar para Mac e aí você baixa para o seu sistema tem para Windows também e a gente vai baixar juntos aqui e assim que baixar a gente já faz a instalação ele é bem pequenininho já baixou e a gente vai prosseguir com a instalação dele para a partir daí a gente conseguir baixar o plugin primeiro tem que baixar esse gerenciador e instalar já estou instalando ele aqui o Aquarius na verdade eu vou atualizar porque eu já tenho o Aquarius instalado só preciso fazer essa pequena atualização se você não tem você vai precisar dele e é claro vai precisar também ter uma conta na Acustica Audio você pode criar essa conta aqui mesmo no site clicando aqui nesse botãozinho nesse bonequinho e vindo em Register para você se registrar no site da Acustica Audio você precisa fazer um pequeno cadastro e feito esse cadastro é só você entrar no aplicativo do Aquarius que eu vou entrar agora para poder você baixar esse Silver Volume 1 já estou abrindo aqui o aplicativo e aí a gente vai fazer o download do plugin e aqui com o plugin aberto já abriu para mim já apareceu para mim aqui embaixo o Silver Free Volume 1 que está disponível para instalar está vendo? é só clicar aqui em Install e ele vai para essa página aqui que é a página do Silver onde você vai poder escolher se você quer instalar VST2, VST3, AX ou AU eu vou instalar o AU você instala o referente ao seu sistema que você gosta de usar vou clicar em Install e aí é só aguardar a instalação concluir lembrando que a instalação aqui do plugin quando ele termina de instalar não aparece nenhuma mensagem aparece a mensagem de instalar de novo mas é só você deixar assim mesmo que ele vai finalizar e aí você entra no Reaper para poder testar e enquanto está fazendo a instalação eu queria dar uma dica para você que quer evoluir na produção musical aproveita a promoção do meu curso Grave Você Mesmo a Sua Música que eu anunciei agora há pouco no vídeo porque se você comprar nessa promoção você garante junto com ele o meu curso de videoclipes então você vai ter um curso completo de áudio e um curso completo de vídeo para você evoluir nas suas produções e gravar videoclipes gravar músicas para as redes sociais para as plataformas de streaming é um curso bem completo comprou um ganha o outro aproveita essa promoção que é por tempo limitado e o link está na descrição vamos aguardar aqui ele terminar a instalação está aqui já com Install ou seja ele já baixou e já está instalando e aí a gente vai fazer os testes no Reaper pronto com o download concluído eu recomendo que você também instale o Silver não instale só o Silver Free Volume 1 instale também o Silver que é o Reverb deles que está aqui até como produto relacionado você clica nele aqui e faz a instalação dele também porque você vai ter outras opções de Reverb além daquele Reverb de Molas vai ter outras opções como igrejas como igrejas e muito mais recomendo demais que você faça isso também bom instalado agora vamos abrir o Reaper para a gente poder fazer o teste no Silver Volume 1 eu já estou com o projeto aberto aqui e eu vou adicionar o Silver numa mandada então eu vou criar aqui uma track vou escrever aqui o nome Silver nos plugins para a gente abrir ele numa mandada e conseguir testar ele legal eu escrevi aqui Silver e você tem aqui a versão Silver a versão Silver Light e a versão Silver Mini eu vou abrir a Silver normal mesmo e aí a gente testa juntos eu vou colocar obviamente numa guitarra porque Spring Reverb combina muito com guitarra e a princípio é a mesma coisa do que o Silver já era o plugin normal a diferença é que você adicionou aqui clicando aqui você tem agora a opção de Spring o Shadow 500RA clicando aqui você vai ter a máquina de reverb de mola disponível para você você tem alguns parâmetros aqui de equalização tempo do reverb toda aquela configuração que todo reverb tem controle de early level depth tudo isso ainda pode clicar aqui no Guru e você tem muito mais opções como distorção width panorama pan 3D pré delay então você pode controlar bastante o reverb ele é bem completo mesmo os plugins da Cusca Audio são um pouco pesados mas são muito completos muito bacanas mesmo então eu vou colocar ele na guitarra aqui vou botar a guitarra para tocar para você escutar está com reverb nenhum então eu vou colocar a mandada nessa guitarra colocar a mandada nessa guitarra para a gente poder sentir o som colocar aqui o último track que eu adicionei e vou abrir a guitarra para a gente ouvir e vou colocar para a gente muito interessante, um plugin que soa muito bem reverb de mola e guitarra é uma combinação praticamente perfeita e esse da Acoustica Audio tem uma sonoridade muito interessante e ele tem aqui, deixa eu ver se ele tem algum preset acho que não tem presets não para o reverb de mola só para os outros reverbs da Silver mas mesmo assim vale muito a pena você testar, você garantir porque plugin da Acoustica Audio é sinônimo de qualidade e esse não é diferente mas me diz o que você achou, se você gostou, se você vai baixar, vai instalar também vai utilizar esse reverb, o Silver deixa aqui nos comentários a sua opinião que é sempre muito importante se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade você também pode ajudar o canal, se você gostou do vídeo clica no botão valeu aqui embaixo porque você pode colaborar com qualquer valor um real, dois reais, dez reais o quanto você achar que vale porque fazer vídeo dá trabalho e eu conto com a sua colaboração você também pode se tornar membro do canal custa só R$ 6,99 e se tornando membro você tem acesso a vários benefícios e você também tem o grupo no Telegram que é gratuito e o link está aqui na descrição eu sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo valeu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri